Oi, oi Simers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei, gente, e agora para mostrar para vocês as novas interações que teremos aqui no jogo. Lembrando que essas imagens são da nossa queridíssima creator, Kelly Sims, tá, gente? Ela tem acesso antecipado às coisas do jogo. Ela gravou esse vídeo maravilhoso e postou lá em seu Instagram, tá? Então as imagens são delas, tá bom? E todas as informações sobre ela estão aqui na descrição do vídeo, tá? Canal, Instagram e afins. Bora falar sobre essa primeira interação maravilhosa que é da Sim com o skate. Esse skate vem agora, tá, na Caçada Sim, é um prêmio da Caçada Sim e o Sims tem essa interação com esse skate perfeito, maravilhoso. Essa segunda interação é de adolescentes com criança, tá, gente? Ele vira em um pacote da loja online e se chama Dividir Bonecas, onde a criança e o adolescente, cada um tem um bonequinho em sua mão e brincam, gente. É muito fofinho, bem bonitinho mesmo, bem real e ficou bem legal essa interação. Eu tô apaixonada, gente. É bem fofinho para tirar foto também. E por último e não menos importante, gente, são os prêmios da Ilha da Influência, que é sobre o Dia dos Mortos, tá, gente? E é essa interação aí que os Sims tem. Eles ficam fantasiados e tem essas interações aí de Dia dos Mortos, gente. Bem, bem legal mesmo. Muito obrigada a Kelly por nos mostrar essas interações bem lindas, bem de pertinho, mostrando todos os detalhes pra gente. Deitem aqui nos comentários o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo!